Selva, Selva, olha aqui, olha aqui, 130 reais, recebi o pagamento hoje, amor Que bom, meu amor, que bom Paguei a energia, paguei a água, o açougue, paguei todo mundo, sobrou 130, meu amor Que bom, meu amor Ah, meu amor, tem uma coisa O que? O gás O gás acabou de acabar, amor O gás? O gás acabou, amor, tem que comprar pra gente fazer comida Mas o gás só é 120 Pois é Ainda sobrou 10 reais 10 reais, 10 reais, 10 reais, sobrou 10 Amor, o leite das crianças também acabou Acabou? Acabou, tem que comprar, né? Então O leite acabou Acabou, meu amor Comprei sem trabalhar mais Tchau Tchau Tchau, tchau.